Olá amigos, hoje nós vamos falar sobre algumas dicas em relação à dificuldade de aprendizagem. Normalmente, quando os pais ou os professores constatam algum tipo de dificuldade de aprendizagem nas crianças, nos seus filhos, nos seus alunos, nem sempre isso é uma coisa muito tranquila. Há pais que, por falta total de conhecimento, se negam a acreditar na existência de um problema real que pode ser até um transtorno ou uma síndrome neuropsíquica e acabam rodulando seu próprio filho de preguiçoso ou de desinteressado. Mas também há professores, profissão que exige esse tipo de conhecimento, que incorrem exatamente nesse mesmo erro. Os alunos insistem com o aluno para que ele realize algum tipo de atividade, rotulando de preguiçoso, relapso, sem na realidade procurar identificar se existe alguma coisa a mais, além de uma aparente falta de vontade de raciocinar, de estudar, de escrever, etc. Até mesmo a preguiça, a preguiça quanto mais, ou aquela aparente desatenção, pode estar escondendo alguma espécie de mecanismo de defesa que venha a camuflar uma dificuldade verdadeira. E essa dificuldade, que tanto pode ter origem em um simples bloqueio emocional, como em alguma patologia neuropsíquica, precisa ser descoberta, precisa ser identificada, precisa ser acompanhada. Se isso não é feito, os resultados são os piores possíveis para essa criança. A partir do rótulo de preguiçoso, desatento, ou pior ainda, burro, essa criança pode assumir forte sentimento de inferioridade perante seus irmãos, primos, colegas de rua, colegas de escola, piorando ainda mais essa sua dificuldade. O período escolar passa a ser, para essas crianças, um período de desespero, sacrifício, tristeza, revolta. Está criado um aluno cujas perspectivas de vida são as piores possíveis. Ou ele vai apresentar uma característica de total apatia em relação à aula, ou vai tentar camuflar essa sua dificuldade, se mostrando inquieto, bagunceiro, agressivo, mas dificilmente conseguirá sozinho vencer suas dificuldades para poder crescer intelectual ou emocionalmente. Muitos desses alunos desistem de estudar e abandonam a escola. Por quê? Eles se sentem incapazes de aprender alguma coisa. As consequências nós vemos todos os dias. O crescimento da população marginalizada, o aumento da criminalidade, o consumo e o tráfico de drogas e muito mais. O que precisamos todos entender é que essa realidade pode ser revertida de forma muito simples, embora trabalhosa. Qual o segredo? O segredo está na dedicação que nós, pais e professores, precisamos ter para entender cada uma dessas crianças em sua individualidade. Só assim, nós vamos poder identificar as características específicas de cada um e a forma que cada um deles apresenta para entender e compreender a nossa fala, os ensinamentos que queremos passar e tudo mais. Quando nesse processo de entendimento individual encontramos algumas dificuldades acima da média, está na hora de iniciarmos o processo de identificação dessas dificuldades, procurar ajuda de profissionais adequados e iniciar a fase de acompanhamento especial em casa e na escola. A partir desse ponto, a depender do tipo de dificuldade, surgem diversos caminhos a percorrer. Ao médico, interessa identificar e iniciar o tratamento de alguma possível anomalia neuropsíquica, se houver. Ao psicólogo, interessa identificar e tratar alguma dificuldade comportamental, se houver. Outros profissionais podem ser necessários, como fonoaudiólogo, nutricionista, etc. E a nós, pais e professores? A nós interessa o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento emocional e intelectual. Nosso ponto de partida é a identificação de suas habilidades atuais, mostrando a ele, a cada momento, do que ele é capaz. Para quê? Assim, nós vamos estar elevando a sua autoestima, desenvolvendo a sua autoconfiança e criando força de vontade. Em seguida, o processo é basicamente utilizar essas habilidades para descobrir e estimular o desenvolvimento das suas potencialidades. A continuidade desse processo vai permitir a redução ou até a eliminação, em alguns casos, dos sintomas que antes eram impeditivos ao seu desenvolvimento. Com isso, nós vamos abrir caminho para a construção da sua autonomia e do seu sucesso pessoal e profissional. É muito importante que todos lembrem que casos considerados perdidos pela medicina, tornaram-se sucesso mundial. Quer ver um exemplo? A autista Temple Grandin. Ela continua autista, mas que hoje ela é pós-doutora em ciência animal. Cientista reconhecida mundialmente. Palestrante internacional e professora universitária. A ciência médica ainda não entende o que ocorre nesses casos. Mas o esforço dos pais e professores é a grande diferença. Dúvidas? Comentários? Críticas? Escreva para mim. robertoanderson.gmail.com Mais detalhes? Lê meu blog. robertoanderson.blogspot.com Quero adquirir algum dos meus livros? Entre no blog e clique em cima da capa ou peça por e-mail. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.